A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que era e já foi, vou traçar um X Hoje é um novo dia, o mal corta-se pela raiz A vida é pra arriscar, vou ver o que ela diz Trazer de volta a boa vibe, refletir naquilo que fiz O que era e já foi, vou traçar um X Hoje é um novo dia, o mal corta-se pela raiz A vida é pra arriscar, vou ver o que ela diz Trazer de volta a boa vibe, refletir naquilo que fiz Trazer de volta a boa vibe, refletir naquilo que fiz